Nada pra fazer, vou tomar uísque com o Red Bull aqui pra refrescar o Body Funk Tô fazendo nada, cê tá doido Tipo o clima de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copal na mão, de uísque, gelo, de cocô Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pão Mano, tô fazendo nada, mano, acho que eu vou no show do Guitinho, hein Cê tá doido, cê tá doido, ai caralho 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 O carnaval pra cê solteiro, esse ano passo de novo Cê tá doido, uai, cê tá doido, ai 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 O carnaval passa e solteira, esse ano passa o tipo Tipo clima de bailão, embrasado, muito louco Sempre de copão na mão, de uísque, gelo de coco Amanheceu no baile, vou ficar só mais um pouco Cê tá doido, ui, vou ficar só mais um pouco no baile Tô fazendo nada mesmo, cê tá doido, cê tá doido Eu tô de 7, cê tá doido, uai, cê tá doido Carnaval, né, o carnaval passei solteira, esse ano Passou de novo, cê tá doido, vai Cê tá doido, uai, aponta pra sua amiga Ui que tá muito louca, aponta pro seu amigo Ui que tá muito louca, fala assim, fala assim Fala pra sua amiga, com sua amiga, irmão Cê tá doido, oi, cê tá doido, ai Cê tá doido, oi, cê tá doido, ai P7 muito não pra fazer, tá ligado? Precisa só de um cê tá doido, tá ligado, P7? Agora é com você, agora é com você, DDP7 Nada pra fazer? Vou tomar whisky com gelo de coco e redbox no bailão Tô fazendo nada, ai que bom esse whisky P7, moleque é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração E por que não? Eu acho que você não vai gostar E por que não? Eu acho que você não vai gostar